A vítima conta que os bandidos colocaram uma arma na cabeça do filho dele de apenas um ano e quatro meses. Eles chegaram, renderam meu cunhado, um colega meu e meu sogro, levou pra dentro, né? Colocou dentro do banheiro. Aí, como eu moro na mesma rua do meu sogro, tava com meu filho, todo dia ele gosta de ver o neto dele, né? Saí de casa e fui levar lá pra ele ver. E aí, na hora que eu abri o portão, eles estavam colocando a TV dentro do carro do meu sogro. Aí meu filho já saiu correndo pra dentro. O cara, pra eu não correr, apontou o revólver pro meu filho, mandou eu entrar pra dentro e ameaçando de atirar no bebê. O assalto a essa residência foi no Forte Ville e a intenção dos bandidos pra assaltar esta casa é pra pagar uma dívida a um preso que está no Sepaigo. Eles queriam levar este carro e todos os pertences, eletroeletrônicos, dinheiro, bolsas e até documentos. E foi o que eles fizeram. Mas o que eles não contavam é que este carro aqui tinha um bloqueador. Eles levaram o veículo e seguiram. Mas, um pouco à frente, eles deram de cara com a equipe da Rotam. Levaram o carro e uma moto. A Rotam fez o acompanhamento e a prisão de dois indivíduos. Foram presos Israel Leôncio Guedes e Luiz Fernando Araújo. Os dois já tinham passagens por roubo. Um terceiro bandido conseguiu fugir. A moto foi recuperada em uma casa no Real Conquista. Os objetos roubados foram recuperados e a arma do crime é apreendida. Eles vão ser indiciados por crime de roubo qualificado. Ao tentar, como se diz, eles deram três e um conseguiu se evadir. Mas dois foram capturados e também vão responder por associação criminosa. Mas, para quem passou pela situação, fica com a sensação de impunidade. Situação de impunidade, né? Igual a gente trabalha, trabalha e estamos à mercê disso aí. É complicado.